MÚSICA Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje, vim aqui compartilhar com vocês esses dois presentes que eu ganhei de uma amiga minha, que me presenteou hoje agora cedo. Essa moeda que são comemorativas aos Jogos Olímpicos Rio 2016. Essa aqui é a modalidade do futebol do ano 2015. Essa outra aqui é a da natação, foi fabricada em 2014. Lembrando que essas moedas foram feitas em 4 lotes por etapa. O primeiro lote incluiu a natação e essa aqui é do terceiro lote. Essas moedas não são bem valorizadas no comércio e no dia a dia. Seu valor é um valor muito abaixo do que se esperava para essas moedas. Mas quem sabe o futuro próximo, elas podem sim vir valorizar com o decorrer do tempo. Que são moedas muito bonitas, na minha opinião. Foi essas moedas que me criou aquela paixão de estar colecionando moedas. E por isso eu não desprezo nenhuma delas. Todas que eu pego de troco, ganho de presente, de algum amigo, adiciono elas na minha coleção. Que não são moedas que você vai encontrar no dia a dia. Essas moedas já estão sumindo do mercado. Muitos colecionadores estão guardando elas. E também aqueles que não colecionam moedas, estão juntando essas moedas. Quem sabe o futuro próximo, ela venha ter um bom valor numismático. Todas essas duas aqui são com reverso comum. Essa da natação, ela está no estado soberba. Já essa do futebol, está no estado de MBC. Lembrando que, essa do estado de MBC, ela não vem sendo muito procurada. E nem a soberba, por ter muita flor de cunha ainda no comércio. Essas aqui estão sendo um pouco desprezadas. Mas vou estar mostrando o valor de catálogo. Usando uma referência aqui no catálogo amigo. Para você estar vendo mais esses valores. Aqui, moeda comemorativa dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. Um real, feita de aço inox no núcleo. E aço com revestimento de bronze no anel. Seu peso é de 7 gramas. Seu diâmetro, 27 milímetros. Aqui está mostrando todas as moedas da primeira etapa, da segunda etapa. E passando aqui para a outra parte, o restante da terceira etapa e quarta etapa. E aqui tem a moeda, em destaque, de hoje a moeda da natação. Sua tiragem é 19 mil, 19 milhões, 980 mil unidades. Seu valor de MBC não está catalogado. Soberba está a 4 reais. Flor de cunho, 10 reais. Já a do futebol, foi cunhada no ano 2015. Tirada de 19 milhões, 986 mil unidades e 500 mil. Sua tiragem é uma tiragem mais elevada do que a da natação. Só que todas elas foram produzidas 20 milhões. Só que algumas foram feitas em cartela no blister. A do futebol, ela não tem valor MBC. Soberba está a 3 reais. Flor de cunho, 7 reais. Para quem não sabe o que é moeda com blister. Esses detalhes aqui que vocês estão vendo. Elas dentro dessas cartelinhas. E também dentro dessa cartela aqui. Foram cunhadas essas moedas. São lindas moedas na minha opinião. Foi elas que me incentivou a colecionar moedas. E por isso, eu não desprezo nenhuma dessas moedas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, dê aquele joinha. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Para aqueles que não é inscrito no meu canal, se inscreve no meu canal. Ative o sininho para novas notificações chegarem em você em primeira mão. Fique com Deus. Um abraço. E até a próxima.